E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estou aqui com meu headphone por cima desse capuz, porque está frio, eu amo frio, se pudesse nevava, me conta aí se na sua cidade está frio aí, se você é do norte, do nordeste, lá não fazia frio muito não. O negócio é o seguinte galera, o Xbox 360 é o console mais popular no Brasil, até porque tem muitos jogos legais, certo? E aí existe a facilidade de você destravar ele e pagar baratinho nos jogos e acho que na minha época rolava um ban, não sei hoje, mas parece que tem destrava que você consegue jogar online aí sem ter problemas nenhum. Então o Xbox é o console mais popular no Brasil. E o negócio é o seguinte, você ainda joga em 2019 no Xbox 360? Joga, joga, comenta aqui embaixo também, ou Playstation 3? Tá ligado que saiu a versão para a nova geração e depois saiu para o PC, certo? E quando as coisas chegam no PC, qualquer jogo, os caras conseguem transformar o jogo, deixar ele simplesmente absurdo. Nesse vídeo, nesse vídeo, ele fez uma comparação entre o Xbox 360 e digamos que uma resolução extrema. Tá ali, 8K resolução com uma RTX 2080 Ti, é a placa mais bolada que existe no PC, 7 mil reais, uma placa dessa. E antes de assistir esse vídeo para ver como se encontra, como a diferença, como vocês estão vendo, já tá aí, ó, a imagem do Xbox 360. Vou dar o play aqui e a gente vai conversando, mano, a gente vai conversando. Lembrando que o vídeo original está na descrição. Ó, aí ó, já é o PC, já é o PC, moleque, já é o PC, Xbox 360, Xbox 360, PC. Olha a diferença, moleque, olha aí, lado a lado, ó as nuvens, no céu. E lógico, galera, quando vai para o PC, vou dar uma parada aqui para vocês, existe, eu não sei se quando lançou o Watch Dogs alguém lembra, mas... Os caras deixaram o jogo, o jogo saiu com um monte de crítica e tal, e no PC os caras deixaram o jogo simplesmente lindo, mano. Simplesmente lindo. Olha aí. Eu joguei o GTA no Playstation 3, né. Mas dizem que o Playstation 3, o Xbox é um pouquinho melhor, né, o gráfico. Olha, mano. Ó, lembrando que o vídeo original está na descrição, se você quiser assistir ele na resolução que o cara subiu. Eu sempre não subo na mesma resolução por conta da internet, né. Um vídeo acima de 4K consome muita banda. Mas, ó, ele está fazendo o mesmo trajeto dos dois gráficos. Pode ver, ó. Usaram um carro parecido também. Apesar que, ó... Mano do céu. E realmente é do Xbox, ó. Olha o mapa aqui, ó, o quadradinho, ó. Olha aí. Olha isso, mano. Inclusive, eu até fiz um vídeo, né. A galera que joga... No Xbox. Joga ainda, né, na antiga geração. Em 2019, né. Muita gente ainda que joga, velho. Olha isso. Olha o gráfico, moleque. Eu acho que quem joga no Xbox 360 vê isso, mano. Os caras... Olha isso. Olha isso, moleque. Olha isso. Caraca. Eu acho que quem joga deve ver esse vídeo e falar assim, meu... Olha, mano. Que coisa absurda, velho. Olha isso. Olha isso, moleque. Olha. Caraca, mano. Esse vídeo tá bonito, hein, velho. Olha só, cara. Tô impressionado, mano. Porque olhando um do lado do outro é... É absurdo, mano. Olha isso, velho. Nossa. Dá até uma bugada no zóio, mano. Olha isso, velho. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Polícia, hein. Olha isso, velho. Olha isso, moleque. Tá muito bonito, velho. Tá mais... Eu não sei se você tá tendo essa experiência... Que eu tô tendo aqui no... No vídeo... No meu vídeo. No meu vídeo, eu falo. Eu tô assistindo um vídeo de outra pessoa. Olha isso, velho. Ó. Pai do céu. É meio embaçadinho, né? Mas, lógico, mano. O jogo é incrível, né, velho. Tem muita gente que... Que curte. E que joga muito ainda na antiga geração. Olha a praia, velho. Tá muito louco, mano. Olha isso. Bom, galera. Eu vou deixar vocês aí com o restante do vídeo. Se vocês quiserem assistir. Olha isso, cara. Olha isso, mano. Acho que o finalzinho é só... Só com o gráfico bolado. Deixa eu ver se é isso mesmo. Nossa, olha o pôr do sol, cara. Que lindo, velho. Pôr do sol, muito lindo, mano. Olha só. Vou tirar esse quadrado aqui. Galera, é isso aí. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like. Assiste até o final. Me segue nas redes sociais. Estão tudo na descrição. Instagram. Agora é jato, mano. Instagram. Pera aí, vou ver essa parte do jato, velho. Não tem queda de frame, já percebeu? No vídeo. Ó. Não tem queda de frame, mano. Olha isso. E é isso aí. Tamo junto. Valeu. Fica com o vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.